Há mais de 40 e tantos anos que morava lá sozinho nesse terreno. É o primeiro imóvel que eu vou ter no meu nome, então a importância é muito grande. Agora a gente tem certeza que é nosso. O governo Moro Caré não é governo de dar título, é de dar propriedade, o registro desse imóvel. E essa é a ação contundente nossa. Onde estiver no Brasil, qualquer um que perguntar é só vir aqui no cartório, está lá a casa em nome do Maguila. Não há nenhum custo para vocês com relação a esse título que estão recebendo definitivamente. É isso, compromisso do nosso governador, compromisso que ele faz, compromisso que ele cumpre. Porque às vezes a conquista, sem um documento, um papel não tem valor nenhum. Mas quando ela vem recheada de um documento, um documento registrado em cartório, ele dá dignidade às famílias. Ele dá dignidade ao pai de família que lutou muito por esse espaço. Hoje, graças a Deus, estamos entregando a todos os senhores essas propriedades. Um beijo no coração a todos vocês. Muito obrigado.